O Tesouro da Lagoa Numa lagoa, no litoral de Santa Catarina, existe um tesouro escondido em algum lugar. Na quarta-feira da quaresma, à meia-noite, os moradores fizeram uma sessão espírita, e apareceu o fantasma de um padre jesuíta, dizendo que enterrou o tesouro com o rosário de cruz de madeira, exatamente na raiz de uma figueira. Logo em seguida, apareceu o fantasma do índio Urã, dizendo que ele observou o padre enterrar o tesouro, e depois, com cuidado, o escavou, e enterrou em um novo lugar a cinco passos da figueira. Porém, ao ser perguntado se era cinco passos no entrar do sol, ao meio-dia, ou no sair do sol, Urã apenas riu e desapareceu. Certo dia, os moradores encontraram a figueira caída, com um buraco em suas raízes, e o crucifixo de madeira que o padre jesuíta falou. Música Música